A primeira-ministra britânica, Theresa May, sofreu um forte golpe nesta quinta-feira com a renúncia de quatro de seus ministros devido ao projeto de acordo com a União Europeia aprovado na véspera pelo Executivo. O primeiro a entregar o cargo foi o ministro do Brexit, Dominique Raab. No Twitter, ele afirmou que não consegue reconciliar os termos do acordo com as promessas que fez ao país. A secretária de Estado britânica do Brexit, Suella Braverman, foi a última a apresentar sua renúncia. A ministra do Trabalho e de Pensões, Esther McVeigh, também entregou o cargo por discordar do projeto de acordo. Quem também deixou o governo foi o secretário de Estado britânico para a Irlanda do Norte, o conservador Shailesh Vara. May defendeu o acordo e advertiu que o voto do parlamento pode implicar que não haja Brexit. Na Câmara dos Comuns, opositores e defensores da saída do Reino Unido da União Europeia criticaram o texto aprovado na véspera pelo governo e que provocou a saída dos ministros. May anunciou na noite de quarta-feira a decisão coletiva de seu gabinete de apoiar os termos do acordo alcançado com Bruxelas. Mas os defensores do Brexit, em sua própria sigla ao Partido Conservador, condenam a Premier por ter feito concessões a Bruxelas que consideram inaceitáveis. O projeto de acordo foi firmado, mas o texto ainda deve ser aprovado pelos deputados britânicos e pelos demais 27 países membros da UE.